Tá aí a agenda da Assembleia Legislativa nesta quinta-feira, dia 19 de novembro do ano de 2020. Com muita informação, vamos a mais um giro de repórteres via Skype. Quem chega aqui pra conversar com a gente nesse jornal, nessa abertura do Jornal da Rede Alespe, é o repórter Jeremias Gomes. Bom dia, Jeremias. Seja bem-vindo ao Jornal da Rede Alespe. Bom dia, Melissa Araújo. Bom dia, Guga. Um bom jornal pra vocês. Hoje eu vou começar falando um pouquinho da Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento, que iniciou o debate das contas do governador. Acho que a Melissa deve ter acompanhado, não, Melissa? Olha, eu não acompanhei porque eu tava gravando ideias e debates na tarde de ontem, e aí não consegui acompanhar as duas coisas, mas esse é um debate bem importante pra gente, porque sem aprovação das contas do governador a gente fica com uma... sem conseguir debater as outras questões de orçamento, né? Agora, Jeremias, então conte pra nós tudo o que aconteceu nesta comissão e aproveita e conta pra Melissa também, que você tava gravando e não pôde acompanhar. Pois é, nesse trabalho home office e também local que a gente tem feito, a gente vai se revezando aí, cada um acompanhando um trabalho. Pois é, as contas do governador todos os anos, elas são analisadas pela Assembleia Legislativa, que tem esse papel fiscalizador. As contas do governador, assim que primeiro a Assembleia analisa o orçamento, e depois que o orçamento é aprovado, né, durante determinado ano, posteriormente a realização desse orçamento é analisada pela Assembleia Legislativa. Ou seja, se os recursos previstos no orçamento para educação, saúde, enfim, pra todas as áreas foram cumpridos conforme o determinado. Isso é a análise das contas do governador, no caso, nessa gestão do governador João Doria. Portanto, nesta quarta-feira, 18 de 11, teve início no auditório Paulo Kobayashi, né, a Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento presidida pelo deputado Wellington Moura, do Republicanos, né. O deputado Estevão Galvão, do Democratas, é o relator do Balanço Geral das Finanças do Estado. E ele explicou que, já deu um parecer, que foi elaborado com base na análise técnica do Tribunal de Contas do Estado. Para quem não entende o que acontece, até abril, se não me engano, até 30 de abril, as contas do ano anterior devem chegar na casa, o presidente da Assembleia Legislativa faz a publicação, comunica ao Tribunal de Contas, que é um órgão auxiliar da Assembleia Legislativa, então o Tribunal de Contas faz uma análise, foi aprovada as contas, geralmente eles fazem algumas recomendações sobre determinados temas, né. Então, estas contas vão para a Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento. Tem um prazo aí de 30 dias para ser analisado, né. Então, eu já tenho o relator, que é o deputado Estevão Galvão, ele disse que o Tribunal de Contas, destacou que o parecer do Tribunal de Contas foi pela aprovação, né. Então, agora a análise é na Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento e também tem uma breve análise pela Comissão de Fiscalização e Controle, né. Bom, o deputado Ternilio Barba, do Partido dos Trabalhadores, apresentou já um voto em separado, né, e pediu itens, vista, vistas dos itens em discussão. Com isso, tem mais tempo para analisar e o deputado, as contas, e o deputado disse o seguinte, que é uma tradição que o Partido dos Trabalhadores apresentar um voto separado nas contas do governador, porque entendemos que há falta de transparência nos dados, se referindo aos valores relacionados à renúncia fiscal concedidos pelo Executivo Estadual. Seja um tema recorrente, o Partido dos Trabalhadores sempre apresenta essas questões, principalmente em relação à renúncia fiscal de imposto, de tributos que o governo, por meio de convênios, apresenta, coloca para determinados setores, determinadas empresas, né. O delegado Olindo Progressistas foi escolhido pelo presidente da Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento, já aí um outro tema, né, mas nesta reunião ele foi escolhido, então, para ser o relator da lei orçamentária, que é o projeto de lei 627 de 2020, que estima as receitas e estabelece as despesas do Estado para o próximo ano. Portanto, tramitando na Comissão de Finanças, tanto as contas do governador, que tem 30 dias de prazo, começou, portanto, dia 18, e aí vai ser elaborado um projeto de decreto legislativo, aí, depois que é aprovado, no plenário Juscelino Kubitschek, também tramitando a lei orçamentária, que entrou dia 9 de dezembro, também tem 30 dias aí para ser apreciada pela Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento. A gente tem acompanhado aí todos esses detalhes, os próximos passos aí da comissão provavelmente vai ser a leitura do voto, primeiro, a leitura do voto, a oposição sempre faz essa leitura, é uma leitura longa, a Melissa e o Guga já acompanharam, às vezes demora aí 3, 4, 5 horas, porque se lê todo o voto do relator, falando de passo a passo destas contas, e depois, ainda se não é um acordo, se lê ainda o voto em separado, em geral, do Partido dos Trabalhadores. Então, a gente tem acompanhado estas reuniões e vamos trazendo as principais informações para vocês, Melissa e Guga. É interessante essa informação que você trouxe para a gente, né, Jeremias, porque as relatorias determinam aí, digamos assim, o resumo dos projetos, desses projetos que são importantes. E aí, os deputados vão com, como você explicou, com o relator ou com o voto em separado, né? A gente lembra, por exemplo, que a peça orçamentária tem mais de 1.400 páginas. Então, o relatório, geralmente, é bem completo, bem complexo, e por isso tem bastante informação e é árdua aí a leitura de muitas sessões, a leitura, né? Pois é, é o papel da Assembleia Legislativa de São Paulo. Inclusive, como eu havia citado no início, o Tribunal de Contas é um órgão auxiliar da Assembleia Legislativa e, desde que essas contas são analisadas pelo Tribunal de Contas, a Assembleia também e os deputados têm a prerrogativa de determinar em qualquer órgão público do Estado de São Paulo vistorias, análise das contas, das finanças, da administração. Isso seja do Executivo, do próprio Legislativo e também da Justiça e do Ministério Público. Então, é a Assembleia que tem esse papel de analisar todas as finanças do Estado de São Paulo. Portanto, é um Estado grande, você imagina que realmente é um trabalho bem amplo e bem complexo e que é feito aqui na Assembleia Legislativa todos os anos. Então, a expectativa é que para meados da próxima quinzena de dezembro, a finalização desses trabalhos todos, tanto da análise das contas do governador, quanto do orçamento que tem aí mais de 10 mil emendas, o orçamento do Estado de São Paulo, que eu até havia trazido na outra intervenção, deixa eu ver se eu acho aqui, 246 bilhões de reais, que tem um déficit neste ano, previsto para 2021. Então, também já está tramitando, que traz todo o orçamento para as mais variadas pastas, né, Melissa? Então, é uma análise também complexa. Esses dois projetos, eles têm que ser analisados, senão não termina aí a chamada sessão legislativa, né? Os trabalhos deste ano só se encerram regimentalmente e de acordo com a Constituição, depois da análise destes dois projetos. Bom, acho que as novidades por essa semana são essas. Nós tivemos também, só para comentar rapidamente, eu acho que vocês também devem comentar na programação, a CPI das Quarteirizações, né? Que recebeu o representante regional da CUNAP, né? Nós tivemos a CPI das Quarteirizações, eu não sei se a Melissa e o Guga já acompanharam, mas assim, depois da reforma trabalhista, abriu-se aí um leque aí para terceirizações e até as quarteirizações, ou seja, empresas que o poder público contrata, ela terceiriza, por exemplo, antigamente, antes da reforma, você poderia terceirizar apenas serviços que não fossem pertinentes à própria empresa. Então, por exemplo, se você faz, sei lá, se você é o poder público e você... Ou mesmo uma empresa particular, ela fabrica papel, então ela não tem que fazer cafezinho nem serviço de limpeza ou de segurança. Então, esses serviços eram terceirizados. Depois da reforma, pode se terceirizar qualquer tipo de trabalho, né? E a análise que se faz é no setor público, porque um dos focos da análise desta CPI são as OSs, né? Que prestação de serviço, principalmente na área da saúde. Então, uma boa parte da prestação de saúde, não só no estado de São Paulo, mas no Brasil é por meio dessas organizações sociais, né? Então, ela foi um dos focos da última reunião. Eu acho que vocês vão trazer aí também. Explicando aí, eles receberam... Deixa eu só atualizar aqui em ambiente virtual. Marcelo Freire e Sampaio Costa, que é representante regional da Coordenadoria Nacional de Combate a Irregularidades Trabalhistas na Administração Pública, a CONAP. E aí, ele falou bastante sobre o trabalho realizado nessa comissão. Eu vou encerrando por aqui e eu deixo com vocês aí os detalhes para esta comissão. Obrigado pela intervenção aí concedida. Obrigada, Jeremias. Bom dia para você. Obrigada pelas informações. Tchau, Jeremias. Tchau, Jeremias. Tchau, Jeremias. Tchau, Jeremias. Tchau, Jeremias.